Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Custeio pecuário em até dois anos para pagar. Oi, bom dia pra você. O Agro Record News está no ar e a gente começa com uma boa notícia. As 60 chuvas em Minas Gerais trouxeram alívio para os cafeicultores. As precipitações foram acima da média. Esse mês de setembro foi bem diferente dos meses de setembro dos anos anteriores, onde praticamente choveu abaixo da média. Esse ano, incrivelmente que pareça, choveu 110 milímetros na região de Varginha. O normal era 70. Na região média do sul de Minas, o normal seria chover em torno de 63, choveu 93. Então choveu em torno de 30 milímetros a mais. E as chuvas de setembro ainda trouxeram a tão esperada florada. Segundo o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, agora o produtor deve observar sobre o pegamento dos frutos. E com essas precipitações que ocorreram no mês de setembro, principalmente meados de setembro, a gente teve uma chuva em torno de 15 milímetros. Essa primeira chuva acabou estimulando uma florada. Após isso, no dia 22, nós tivemos uma outra chuva significativa na região. E depois, no final do mês, também tivemos uma sequência de chuva muito boa. Então, com isso, houve a abertura da florada. Fora a florada que a gente já tinha no final de agosto, com uma chuva pequena, mas que teve essa pequena florada, nós tivemos mais duas floradas significativas. Agora, no final, meados do mês e no final. Então, agora o que a gente precisa saber é acompanhar como que vai ser o pegamento e o vingamento dessa florada. A região sul de Minas, grande produtora de café, conseguiu diminuir o déficit hídrico nas labouras. Com relação às precipitações, a região de Varginha, o normal era 70 milímetros, choveu 110 milímetros. Carmo de Minas, o normal era 67 milímetros, choveu 127 milímetros. A região de Boa Esperança, o normal era 47 milímetros, choveu 65 milímetros. E a região de Muzambim, choveu praticamente dentro da média, 69,6 milímetros, choveu 69 milímetros. Com relação ao déficit hídrico na região aqui do sul de Minas, o que a gente observa é que a região de Varginha, no mês de agosto, a gente estava com déficit de 100 milímetros. Agora, com essa precipitação, a gente reduziu esse déficit para 53 milímetros. Região de Carmo de Minas, que estava com déficit de 25 milímetros, hoje a gente tem um armazenamento de 47 milímetros. A região de Boa Esperança, praticamente o que choveu foi o que evapotranspirou, então ela manteve o déficit, está em torno de 180 milímetros. E a região de Muzambim também reduziu o déficit, que estava em 60, caiu para 52. Na média do sul de Minas, a gente ainda está com déficit em torno de 74 milímetros, mas é o déficit acumulado do ano, de janeiro para cá. Mas com essas precipitações que ocorreram no mês de setembro, se a gente pegar o que choveu, praticamente deu para encher o solo novamente. Já na região do Cerrado Mineiro, o déficit ainda segue preocupando os produtores da região. E com relação à precipitação, choveu acima da média, mas não foi tão significativo igual na região aqui do sul de Minas. Então, o normal de Araxá era 67, choveu 82, patrocínio, o normal era 37, choveu 57, e Araguari, que choveu um pouco mais, o normal era 37, choveu 93. E o déficit médio na região do Triângulo ainda é muito significativo. Na média da região, a gente está com déficit de 193. Depois das últimas chuvas, as lavouras de café já estão assim, verdinhas, enfolhadas, com bastante vigor. O cafeicultor volta a se encher de esperança. É a hora de se preparar para a próxima safra. O produtor agora, com essas condições climáticas bem melhores, que ele viveu até agosto, ele deve retomar suas atividades de manejo na lavoura. Ele deve fazer o calcário, deve fazer o retorno da palha à lavoura. Quem vai usar o orgânico, a adubação orgânica, ele deve fazer isso. Ele também pode retomar as aplicações foliares para controle de fome na pré ou pós-florada, porque ainda devem ocorrer outras floradas. Daqui para frente também, com essas condições de umidade no solo, ele pode fazer o controle do uso do inseticida para controlar as cigarras. Então, agora ele começa a respirar novamente e ter uma esperança de uma boa produção na próxima safra. A chuva também animou os produtores de laranja do estado de São Paulo. Eles já vinham relatando dificuldade no desenvolvimento das frutas. As frequentes chuvas nas últimas semanas em todas as regiões citrícolas do estado de São Paulo têm deixado produtores mais aliviados. Isso porque as produções vêm de um período difícil em que as chuvas ficaram abaixo da média em boa parte do ano. Pesquisadores do CPE indicam que as precipitações são muito bem-vindas e necessárias neste momento. Isso porque favorecem as floradas que estão abrindo nos pomares de sequeiro, ajudam na recuperação do calibre e beneficiam a qualidade das frutas da temporada 22-23, que estão próximas do período de colheita. Neste cenário, as processadoras têm acelerado o recebimento destas frutas para evitar perdas. A agroindústria de poupa de frutas mantém quatro famílias de uma pequena cidade na área rural, no interior de Rondônia. Cerca de 15 toneladas são processadas por ano. Em funcionamento há mais de cinco anos, a agroindústria de poupa de frutas Natura e Poupas, localizada no distrito de Nova Geasa, em Alta Floresta do Oeste, mantém diretamente quatro famílias que moram na localidade. O projeto partiu do produtor Closomir, diante da necessidade de montar uma estrutura para processar o que produzia na chácara em que mora. Moro aqui em Nova Geasa desde 1998. Sempre foi um sonho de produzir poupa de frutas para vender. Consegui comprar uma chácara e começamos a produzir 20 quilos, 50 quilos, 500 quilos, 1000 quilos. E aí surgiu a necessidade da agroindústria. Foi então que veio a parceria. Encontrei mais duas pessoas interessadas dentro da associação, Asprogel, que participo, e aí planejamos a construção. Devidamente certificada com o selo de inspeção federal, a agroindústria ficou pronta em 2017. E desde então, o trabalho não para. A Imaté cuidou da documentação, gentilmente, fez o projeto, nos deu a conseguir o projeto físico da agroindústria, tanto planta baixa, alta, hidráulica, elétrica e sanitária. E construímos no ano de 2015 e 2016. Encaminhamos os documentos para a legalidade, recebemos o certificado, o CIF e os registros dos produtos. E aí, a partir de 2017 para cá, nós já vendemos para o município. A Imaté atua nessa parte burocrática, de regularização, a parte documental e também do acompanhamento em si. Periodicamente, a gente faz esse acompanhamento para a gente estar vendo o desenvolvimento, vendo a parte de higienização, vendo a parte da comercialização em si, para que o consumidor possa ter a certeza de estar consumindo um produto de qualidade. A agroindústria processa por ano mais de 15 toneladas de polpas de fruta. A maioria da produção é destinada à merenda escolar do município. Maracujá, Goiaba, Acerola e Cupuaçu são os carros-chefes da produção. Nós começamos lá atrás com 20 quilos, hoje já processamos aqui, esse ano passa bem de 15 toneladas, 15 toneladas ano. Então, assim, para nós foi uma conquista, hoje trabalhamos com quatro produtores que somos sócios, eu vou falar aqui o nome, que é o Closomir, o Joel, o Lucas e o Simão, e nós temos da região mais de 10 famílias que produzem produtos e escoa aqui na nossa agroindústria. Segundo o Closomir, a demanda de consumo do município é muito maior do que a produção atual e o objetivo é ampliar a comercialização. E o mercado de alta floresta hoje, ele vende mais de 50 toneladas ano de produto, tá? E ainda não é o nosso. O nosso sonho, tá? O nosso sonho é colocar no mercado de alta floresta essas 50 toneladas que ainda não colocamos. A gente fala agora da produção de caqui na Síria. A safra deve ser bem menor. O pequeno produtor que colhia 50 toneladas neste ano deve colher apenas 5. A colheita de caqui já começou nesta província da Síria, perto da fronteira com a Turquia. Esse agricultor relata que a produtividade está baixa neste ano. O clima frio, bem na época do desenvolvimento dos frutos, afetou a produção. A safra chegava a 50 toneladas por ano. Neste ano, a produção não deve passar das 5 toneladas. O trabalho por aqui começa muito cedo e vai até a noite. Enquanto uma pessoa colhe, outra classifica as frutas entre qualidades boas ou medianas. Depois da separação, as caixas são enviadas ao centro atacadista para comercialização. Mesmo com a queda na produtividade, os produtores estão satisfeitos com a qualidade. Pelo menos a maioria dos frutos está em um bom estado, sem doenças ou praga. Os agricultores sírios já preparam a terra para a próxima temporada. O uso de pesticidas deve ser ainda mais ativo para garantir frutos de boa qualidade. Eles só esperam que no próximo ano, o clima esteja a favor da produção. A gente volta agora para o Brasil para falar da safra mineira de cebola, que já terminou, mas as vendas continuam, hein? E os preços seguem estáveis. Informações do CPE indicam que os produtores de cebola de Minas Gerais já encerraram a temporada no campo. As vendas devem durar no máximo pelos próximos 20 dias. Sobre os preços, a caixa tipo 3 não teve nenhuma variação no comparativo com a semana anterior. A saque de 20 quilos continuou sendo vendida a R$ 88,63. O clima seco marcou a temporada nesta reta final, o que melhorou o trabalho no campo, já que a qualidade do bulbo também ficou melhor e a colheita avançou. Minas Gerais é o segundo estado do país com o maior número de agricultores familiares. Fica atrás apenas da Bahia. E, claro, é um dos que mais investem também. Segundo informações do governo do estado, Minas Gerais tem mais de 440 mil estabelecimentos de agricultura familiar. Isso faz com que Minas seja o segundo estado brasileiro com mais pessoas ocupadas no setor. Cerca de um milhão de trabalhadores, de acordo com o último censo do IBGE de 2017. O estado mineiro fica atrás apenas da Bahia. Ela produz 70% do feijão, 85% da mandioca, 60% do leite, fora os produtos artesanais que ela industrializa, que são de altíssima qualidade, valorizada e reconhecida até no exterior. A exemplo do queijo Minas artesanal. Ainda de acordo com o subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, o governo do estado tem um papel fundamental nesse resultado. Nós fizemos no último período a regularização fundiária. A importante missão de dar o documento da terra a esses agricultores familiares. Foram 4.913 títulos distribuídos em 63 municípios. Isso assegura a esse agricultor familiar o acesso a todas as políticas públicas, inclusive crédito rural e poder fazer a transmissão do seu imóvel para seus herdeiros com segurança. É fundamental. O Garantia Safra, que é coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura, no ano de 2021 e 2022, atendeu a 109 municípios, correspondendo a 40.492 agricultores familiares, com o estado entrando com a contribuição de 4,1 milhões de reais. O Garantia Safra, citado pelo subsecretário, é uma iniciativa do governo federal. O benefício tem o objetivo de ajudar os agricultores familiares que sofreram perdas nas lavouras causadas pela estiagem ou enchente. Além do Garantia Safra, o Riga Minas foi uma outra ação destacada. É aquele programa onde a gente disponibiliza para pequenos agricultores um kit de irrigação de 500 metros quadrados, com alta tecnologia, mas que ali ele vai produzir horticultura ou fruticultura, que pode ter até mais de uma família desempenhando seu papel ali. Vai gerar muita riqueza e renda. Nós distribuímos no ano passado, neste ano, 704 kits e estamos com 2 mil kits para serem repassados para os agricultores familiares no ano que vem. A Emater e a Epamig, empresas vinculadas à Secretaria de Estado de Agricultura, foram citadas por beneficiar a agricultura familiar, além da importância que exercem no meio rural. Nós temos a Emater. Talvez por isso que a agricultura familiar seja tão pujante em Minas Gerais. Aqui é o berço da extensão rural. Aqui nasceu a primeira empresa de assistência técnica de extensão rural naquela época, a ACAR, que hoje é a nossa querida Emater. Presente em 805 municípios, atendendo em média 300 mil agricultores familiares por ano, de forma sustentável. Temos a Epamig, que trata da pesquisa disponibilizada para os agricultores familiares. E diversos outros programas que a gente diz as políticas públicas que a gente desenvolve para atender a esses agricultores. Os embarques brasileiros de uva continuam em alta para produtores do Nordeste. E com a maioria priorizando a exportação, os preços aqui no mercado interno aumentaram. As exportações de uva sem semente no Vale do São Francisco, em Pernambuco, na divisa com a Bahia, continuaram em alta entre os dias 10 e 14 de outubro. Com a diminuição da oferta interna, as relações comerciais a nível nacional foram facilitadas em todas as regiões, já que a produção nordestina tem forte influência nas negociações de todo o Brasil. Com a continuidade dos envios à Europa neste mês de outubro, a tendência é de redução ainda maior na disponibilidade de uvas no mercado brasileiro, principalmente das brancas sem semente, cujo a cotação teve alta de pouco mais de 9% com o quilo saindo a R$ 10,70. Vale ressaltar que as uvas de melhor qualidade estão sendo enviadas prioritariamente ao mercado externo, restando uvas de menor padrão aqui no Brasil. O cultivo de uva é cheio de mistérios numa província próximo a Tóquio, no Japão. Os moradores acreditam que o vinho produzido por lá tem propriedades medicinais. No alto dessa colina em Amanashi, próximo a Tóquio, no Japão, são produzidos vinhos de alta qualidade. A bebida é tradicional nessa região e está envolvida em diversas lendas e mitologias dos habitantes do vilarejo. Alguns acreditam que ela começou a ser produzida para fins medicinais em 718 d.C. Outros apostam que o cultivo começou pouco mais tarde, em 1186. Agora, mesmo sem saber qual história é a verdadeira, é correto afirmar que aqui está a vinícola mais antiga e tradicional do Japão e, provavelmente, uma das mais antigas do mundo. Em uma análise feita no DNA, descobriu-se que a uva koshu, a cultivada nessa região, é uma variedade bem antiga, uma espécie híbrida de uma videira europeia com uma videira selvagem de origem chinesa. Para os pesquisadores, a uva seguiu a Rota da Seda, que foi responsável lá no passado por transações comerciais importantes envolvendo toda a Europa e a Ásia, sendo responsável, inclusive, pelo desenvolvimento econômico do Egito Antigo e da Mesopotâmia. Hoje, com toda a tradição e conhecimento, os produtores atuais seguem na ativa e com boas perspectivas. O comércio local é muito apreciado no Japão. Mas existe o desejo de ampliar o comércio internacional. Os produtores sabem que estão com o produto milenar em mãos e isso precisa ser apreciado fora dos limites de Amanashi. O vinho produzido aqui ganhou, no ano passado, o prêmio de platina na maior competição de vinhos do mundo realizada no Reino Unido. A procura internacional começou a enxergar o vinho japonês. E não é pra tanto, viu? A produção aqui é diferenciada. Por causa das chuvas incessantes, os cachos são cuidados individualmente, protegidos com uma espécie de guarda-chuva pra conter a umidade. As uvas doentes são retiradas. Só vai pra fabricação as com bom estado. Até mesmo a forma como é alinhada às trepadeiras é diferente. O mercado internacional ainda engatinha pra essa produção milenar. Mas, pelo visto, a qualidade vai garantir mais alguns bons anos pra essa fabricação que deve continuar por muitas gerações. Você aí, já teve vontade de abandonar tudo pra morar no campo? Um casal teve esse sonho e hoje eles moram num sítio e cultivam pimentas. Olha só! Melquides e Marli são casados há 37 anos. Marli nasceu no Paraná e Melquides no Espírito Santo. E o sonho do casal após criar os três filhos na cidade era voltar pro campo. Muito bom! Um sonho realizado há três anos onde os dois moram neste sítio a 25 quilômetros de Porto Velho onde plantam pimenta do cheiro. Isso aqui é de pai pra filho. Meu pai toda a vida foi agricultor. Meu pai saiu da cidade tem dois anos porque tem 84 anos não aguenta mais trabalhar então vender o sítio foi pra cidade. mas a paixão deles é esse sítio. Então isso aí vem de berço isso aí tá no sangue. E a gente morou vinte e poucos anos na cidade mas só até os filhos estudar. E daí foi um saindo outro saindo saindo quando foi no começo da pandemia meu filho Cassulo tem 29 anos e ele foi pra Vilena trabalhar em Vilena. E aí eu fiquei muito assim falei o que eu vou ficar fazendo aqui na cidade? Eu não trabalhava de empregada eu não trabalhava só meu esposo eu falei leve eu pro sítio nós já tínhamos essa propriedade eu disse leve eu pro sítio porque é lá que eu gosto de ficar. A expertise para a produção do tempero cresceu quando um vizinho fez uma associação e procurou o mercado que consumia o produto e chamou o casal para produzir. O resultado foi bastante positivo. O casal Melquides Melquides e Marli produzem pimenta de cheiro há um ano e meio e isso veio devido à necessidade do tempero no mercado no período pós-pandemia agora eles têm 700 pés do tempero e produzem 300 quilos por semana. E a gente vai crescer mais e nós não vamos plantar só com pimenta de cheiro não ali nós já temos machixe nós queremos plantar tomate quiabo e nós queremos crescer. O seu Melquides não esconde o quanto gosta de viver no campo e do que ele produz. A paz aqui é bom demais meu amigo aqui a gente tem tudo aqui você tem a paz você tem a de tudo você tem tudo de bom você tem um pôr aqui graças a Deus então a gente mexe com essas plantaçãozinhas a gente começou já tem aqui um ano e pouco e o nosso plano é de cada vez plantar mais então esse ano agora nós já teve até uma ajuda do governo do Amazonas que mandou para nós uma gradeação com aquariação tudo para nós para nós fazer nossa plantação então vai ser bom demais então a gente quer progredir para frente atual safra de algodão em Minas Gerais deve fechar com mais de 113 mil toneladas Minas Gerais ocupa a quinta posição no ranking nacional na produção de algodão o estado tem uma participação de 1,8% no volume que é produzido no Brasil e conta com uma área cultivada de quase 30 mil hectares a Conab estima que Minas deve produzir mais de 113 mil toneladas da fibra até o final da safra atual com 46 mil toneladas de algodão em pluma considerando aí a produção em larga escala de alta produção e a produção de base familiar segundo dados do IBGE a principal região produtora de algodão em Minas é a Noroeste responsável por 48% do volume estadual no ano passado em seguida está o Triângulo Mineiro com participação de 34% entre os municípios os maiores produtores no estado no último ano foram Coromandel Unaí São Romão Presidente Olegário e Brasilândia de Minas já sobre as exportações segundo informações do Ministério da Economia Minas Gerais exportou 14 mil toneladas do produto entre janeiro e agosto deste ano uma queda de 26,6% na comparação com o mesmo período do ano passado os embarques no acumulado de 2022 foram responsáveis por um faturamento de 63 milhões de dólares resultado que mostra um crescimento de 16,2% na comparação com 2021 para nós é um orgulho muito grande termos numa sintonia perfeita estado de Minas Gerais governo estadual com associação mineira dos produtores de algodão e as indústrias têxteis termos instituído o programa mineiro de incentivo à cultura do algodão o PRO Minas que por meio do qual nós constituímos o fundo Algo Minas que vem com o propósito de promover a produção a industrialização e a comercialização do algodão mineiro a expectativa de safra recorde de milho vem animando os agricultores a produção mundial deve chegar a quase 800 milhões de toneladas os preços do trigo seguem avançando no Brasil segundo informações da equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada o CPEA esse cenário é verificado mesmo diante da expectativa de produção mundial recorde na safra 2022-2023 dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicam que a produção global pode atingir 781 milhões de toneladas 0,2% acima da temporada passada e um novo recorde para o setor no campo nacional parte dos agricultores relatou que as chuvas prejudicaram a qualidade de algumas lavouras do Paraná contexto que vem dando suporte ao movimento de alta nas cotações Uma propriedade que trabalha há anos com a atividade leiteira é referência no setor pela integração dos gados de leite de corte com as lavouras de soja confira os detalhes na reportagem Pecuária sustentabilidade produção de leite e lavoura a palavra que talvez resuma as vocações dessa propriedade seria integração se já não fossem primeiro outras duas ousadia e instinto que cabem na mente de um jovem agrônomo de 26 anos Alisson é o gestor da propriedade da família tem dado muito resultado porque nós conseguimos ter um controle de sanidade maior um controle por animal bem maior então acaba que isso aumenta a nossa natalidade na fazenda e assim consecutivamente aumentando o rebanho de animais em lactação o início dessa história pode começar na ordenha ou na inseminação para melhoramento do rebanho poderíamos também passar pelo processo de aproveitamento de dejetos tudo aplicado na lavoura de soja recém plantada mas vamos mostrar essas belezinhas delicadas aqui no berçário esse aqui é o berçário da fazenda Nicole cerca de 20 de cada vez ficam nesses bercinhos mesmo ao todo são 120 separadas para reprodução elas são tratadas olha ali ó na mamadeira hein Paulinho é na mamadeira carinho hein muito carinho e amor né só falta nome né ué verdade mas a gente põe qual o nome dessa essa aqui é Bebezona colocou agora né é Paulinho é um dos tratadores aqui um dos administradores que cuida da lida da fazenda depois desse estágio aqui digamos da creche do berçário elas vão ali para frente são mais duas fases até chegar na fase de lactação eu vou mostrar tudinho para vocês nos outros estágios dessa creche as bezerrinhas tem de 3 a 5 meses e depois já mocinhas pronta para a inseminação 11 meses de idade no processo de inseminação a pequena haste contém sêmen sexado para elevar o plantel de matrizes leiteiras no galpão das estrelas são captados 5.500 litros de leite por dia há 5 anos essa quantidade não ultrapassava 2.500 litros por dia hoje são 180 matrizes que além de refrigeração tem um carrinho para levar a comida delas 3 toneladas por dia no cardápio milho capim soja caroço de algodão ureia a inseminação por sexagem hoje acontece o que? você tem mais o controle do sexo dos animais que vão nascer hoje o interesse da propriedade é mais nas fêmeas por causa da lactação então a gente tendo a natalidade de fêmeas maior na fazenda isso consecutivamente vamos aumentar nossa genética e a quantidade de leite também todo o dejeto produzido na propriedade uma tonelada e meia por dia que sai aí do manejo das vacas leiteiras são tratados nesta unidade de separação de sólidos o líquido vai para a represa e depois tudo é espalhado na lavoura a parte sólida é o esterco tudo derramado nos 750 hectares de lavoura e a aposta recente de uma propriedade onde o ciclo de sustentabilidade e rentabilidade rimam e se complementam é o pequeno rebanho angus carne de qualidade para um mercado em crescente expansão a gente começamos em torneio de um ano nós começamos porque eu chegava no supermercado e eu sentia a falta de uma carne de qualidade rotina você sempre poder chegar lá e ter a qualidade da carne e é isso que eu estou procurando sempre ter a qualidade por isso eu venho desde a seleção da genética na alimentação balanceada aquele lote ali que ele é menor são os animais mais adiantados da propriedade que eles estão mais perto do abate então ali ele facilita nosso manejo nosso cuidado ele tem uma alimentação diferenciada para ele conseguir atingir o marmoreio que a gente quer entregar e a maciez no supermercado as mudanças climáticas tem feito produtores americanos mudarem as formas de produção de uma fruta muito consumida no país um componente muito famoso no dia de ação de graças pode estar ameaçado pelas mudanças climáticas os agricultores americanos que cultivam cranberries tiveram que adaptar os métodos tradicionais para combater os efeitos das alterações do clima as pequenas frutas vermelhas e azedas fervidas com uma grande dose de açúcar para fazer o clássico molho de cranberry prosperam apenas no ambiente certo mas as mudanças climáticas ameaçam tornar as condições mais imprevisíveis e extremas depois de uma terrível temporada em 2021 esse agricultor de Massachusetts está em êxtase pela safra abundante deste ano a fazenda de Billy em Boston é apenas uma das centenas que cultivam cranberries no estado norte-americano o segundo maior produtor do país depois de Wisconsin apesar da boa colheita o agricultor diz estar preocupado com tempestades não previstas que podem causar danos à plantação a estação de crescimento deste ano começou com seca exatamente o oposto do ano passado mas os agricultores puderam usar bombas de água para manter a colheita viva o problema é que a mudança brusca do clima é motivo de preocupação os fazendeiros explicam que durante todo o verão enfrentaram a seca e no final chuvas torrenciais causaram inundações e os extremos climáticos estão cada vez mais comuns esse agricultor aponta que muita chuva de uma vez só é um problema mas a falta dela na maior parte da temporada também é difícil se você junta as duas situações é um golpe duplo diz ele mas as famílias americanas podem ficar tranquilas e não precisam correr para os supermercados para fazer estoques apesar dos alertas a associação de produtores afirma que o famoso molho de cranberry está garantido no dia de ação de graças deste ano a gente fala agora da produção de laranja nos Estados Unidos os agricultores têm relatado prejuízos milionários depois da passagem do furacão Ian milhares de laranjas espalhadas no chão esse é apenas o começo do desastre para o citricultor Roy Pettery 40 hectares foram afetados após a tempestade que passou pelo estado norte-americano da Flórida as águas das enchentes enfraqueceram as laranjeiras o produtor estima uma perda de 40% da safra a produção de citros é um grande negócio na Flórida com cerca de 152 mil hectares no estado dedicados a laranjas tangerinas e similares a indústria é avaliada em cerca de 31 bilhões de reais além de atingir os pomares de frutas cítricas o furacão prejudicou também a indústria pecuária operações de laticínios e até centenas e milhares de abelhas essenciais para muitos produtores a previsão da safra de laranja 2022-2023 será 32% menor em comparação com o ano passado a maioria das laranjas da Flórida é usada para fazer suco e a safra drasticamente mais baixa desta temporada combinada com os efeitos do furacão Ian vai pressionar os preços para cima e certamente forçará os produtores a depender ainda mais da Califórnia e das laranjas importadas da América Latina cerca de 3 bilhões de dólares em financiamento federal vão ser necessários para cobrir os custos da perda de colheitas e das árvores mais de 100 pessoas morreram por causa da tempestade nos Estados Unidos o produtor de algodão pode finalmente respirar mais aliviado é que o mercado está num bom momento os preços do algodão em pluma que vinham recuando desde setembro reagiram no mercado brasileiro de acordo com pesquisadores do CPE a sustentação vem da posição mais firme de vendedores e do aumento da paridade de exportação além disso parte dos compradores já sinalizou ofertas a valores maiores para os lotes de qualidade superior reforçando o movimento de reação nos valores do spot de modo geral agentes buscam realizar contratos com entregas programadas para os próximos meses e para o primeiro semestre de 2023 há interesse também por contratos a termo para carregamentos no segundo semestre do próximo ano já envolvendo a pluma da próxima temporada as vendas externas de milho e soja só aumentam a expectativa é que o Brasil embarque 6 milhões de toneladas até o fim deste mês segundo a associação nacional dos exportadores de cereais as vendas externas de milho do Brasil devem ultrapassar 6 milhões de toneladas em outubro com base na programação dos navios dos portos a entidade espera que o país embarque no mínimo 5 milhões e 500 mil toneladas do cereal em outubro no mesmo mês do ano passado o país exportou menos de 2 milhões de toneladas caso a projeção mais otimista seja confirmada as exportações de milho devem ficar em quase 32 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a outubro contra menos de 21 milhões embarcados em todo o ano de 2021 o resultado vem após uma colheita expressiva do cereal de segunda safra 2021-2022 já que no ano passado as lavouras tinham sido afetadas por seca e geadas para a soja a ANEC também está mais otimista e passou a projetar vendas externas entre 2 milhões e 500 mil toneladas e 3 milhões e 460 mil toneladas com isso os embarques acumulados do ano até outubro podem chegar a mais de 74 milhões de toneladas o volume máximo estimado para as exportações de soja neste mês supera os 2,98 milhões de toneladas de soja embarcados em outubro do ano passado a ANEC ainda projeta exportações de mais de 2 milhões de toneladas de farelo de soja o Mato Grosso deve atingir o número recorde na exportação de soja na safra 2022-2023 o mercado internacional deve receber até 25 milhões de toneladas do grão as exportações de soja acolhidas no Mato Grosso devem crescer na safra 2022-2023 a previsão é do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária Uimea segundo o relatório a expectativa está atrelada a alta no consumo mundial da soja o Instituto estima que o Estado embarque para o exterior mais de 25 milhões de toneladas um aumento de 5,77% no comparativo com a temporada passada no cenário nacional a perspectiva é de um crescimento de 0,81% com 5 milhões de toneladas a semeadura segue avançando cerca de 41% dos quase 12 milhões de hectares já foram trabalhados produtores rurais estão preocupados com o clima em Goiás o plantio da próxima safra começou em setembro quando chovia bastante mas em outubro o tempo voltou a ficar quente e seco Seu Francisco tem uma plantação de hortaliças em Goiânia com o calor extremo teve que aumentar o fluxo de água nas plantas tem que goar direto 3, 4 vezes no dia esse sistema de plástico é muito bom mas ele esquenta também se deixar ele cozinha a planta Em Goiás o período chuvoso começou em meados de setembro com a chegada da primavera as primeiras chuvas até que vieram mas em outubro o tempo voltou a mudar a umidade caiu novamente abaixo dos 20% e a temperatura subiu de novo está até mais quente do que antes uma preocupação para o produtor rural que imaginava que o início do período chuvoso era para valer em Goiás cerca de 25% dos produtores já começaram a plantar a próxima safra da soja muitas das lavouras que foram plantadas lá no início desse mês fim de setembro foram semeadas com a umidade do solo e essa umidade ela permitiu a germinação o desenvolvimento inicial das plantas porém agora com a umidade do solo reduzindo as plantas podem começar a sentir travar um pouco o desenvolvimento a alternativa escolhida por parte dos produtores é começar o plantio agora começou a estação de monta nas fazendas de gado na região centro-oeste do Brasil apesar de muitos produtores deixarem touros e vacas soltos o ano todo o ideal é sincronizar a gestação das fêmeas a estação de monta é o período de acasalamento dos bovinos em um certo período do ano vacas e touros são confinados juntos no pasto para que as fêmeas possam emprenhar e dar a luz aos bezerros ambas no mesmo ciclo desta forma a estação de monta contribui para concentrar e organizar as atividades nas fazendas além de aumentar a eficácia reprodutiva do rebanho você começa a trabalhar mais com esses animais você começa você tem um momento de início e fim dos acasalamentos você passa a ter os momentos de diagnóstico de gestação então você consegue saber quais as vacas que emprenharam ou não você direciona o seu descarte isso é extremamente importante o seu benefício principal da estação de monta é que ela vai organizar suas atividades e você vai saber melhor como estão seus animais e com isso você consegue tomar decisões mais eficientes no centro-oeste composto pelos estados de Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal é recomendado que a estação de monta acontece entre os meses de outubro a março neste período acontece a época de chuvas na região o que favorece a disponibilidade forrageira a gente trabalha com um sistema extensivo em que a alimentação das vacas é pastagem é dali que elas tiram a nutrição se elas não tiverem uma condição boa alimentar elas não têm uma boa condição para retomar a ciclicidade no pós-parto para amamentar os bezerros que elas pariram e voltar a ciclicidade e emprenhar então eu preciso que a estação de monta aconteça no momento de disponibilidade forrageira por isso aqui no centro-oeste a gente fala começou as chuvas em geral fim de setembro outubro começam as chuvas o pasto começa a melhorar de condição então outubro novembro você vai começar a sua estação de monta é o que a gente recomenda duração três meses no máximo quatro evitar estações mais longas do que quatro meses porque você espalha muito as atividades e você acaba perdendo aquele benefício de concentrar atividades e concentrar os partos as técnicas utilizadas neste período de acasalamento são a monta natural ou inseminação artificial o método utilizado deve ser escolhido pelo produtor rural através de um planejamento reprodutivo onde serão estabelecidas as melhores estratégias de manejo para cada fazenda a gente pode trabalhar com a monta natural que é a vaca com o touro a gente deixa as vacas e os touros juntos e os touros cobrem as vacas conforme elas apresentam o sil e a gente pode trabalhar com a inseminação a inseminação eu posso fazer com observação de sil em que eu faço observação de sil por exemplo de manhã e insemino à tarde quando a vaca manifesta sil a gente observa e daí insemina ou eu trabalho com a IATF que é a inseminação artificial em tempo fixo em que eu faço algumas aplicações hormonais eu faço um protocolo de aplicações hormonais e com isso eu sincronizo a ovulação dessas vacas elas ovulam todas numa janela muito próxima de tempo e eu faço a inseminação com dia e hora marcado então eu sei os dias de manejo que eu tenho para fazer com esses animais posso combinar todas essas estratégias no mesmo lote de animais em média quantos machos para quantas fêmeas tem um número? tem a gente tem um número mágico que a gente fala que é um touro para 25 vacas essa é a média que a gente recomenda você pode mexer nessa média se você tiver exame andrológico recente dos touros e se você tiver um acompanhamento do médico veterinário o Brasil deve aumentar as exportações de carne de frango nos próximos meses entendo por que a exportação brasileira de carne de frango deve crescer nos próximos meses o departamento de agricultura dos Estados Unidos relatou um surto de gripe aviária nas granjas norte-americanas o departamento chegou a afirmar que teve um recorde de abatimento de aves no país o Brasil já está com o mercado bem movimentado atualmente são embarcadas cerca de 400 mil toneladas de produtos avícolas ao exterior cerca de 3 milhões 360 mil toneladas de carne de frango foram exportadas neste ano uma receita cambial de mais de 6 bilhões de dólares e com os recentes surtos de gripe aviária tanto nos Estados Unidos como na Europa o Brasil deve abrir novas janelas de exportação outro fator que já estava em pauta era a crise de abastecimento de gás na Europa muitas granjas não estão conseguindo se manter devido a falta de aquecimento um problema que vem causando um verdadeiro efeito dominó o valor bruto da produção agropecuária mineira indica um recorde de mais de 137 bilhões de reais em 2022 segundo a secretaria de estado de agricultura de minas gerais essa projeção foi feita baseada nos dados acumulados de janeiro a agosto deste ano a estimativa revela um crescimento de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado atingindo 137 bilhões e 700 milhões de reais em 2022 minas gerais no período entre janeiro e agosto teve um recorde no seu valor bruto da produção agropecuária atingindo um montante de 137,7 bilhões de reais um aumento da ordem de 11% nesse mesmo período em relação ao ano anterior Na avaliação do governo de minas o crescimento do valor bruto da produção no estado foi puxado pelos bons preços praticados no mercado especialmente pela valorização do café que lidera o ranking e da soja que aparece na sequência Na composição do valor bruto da produção agropecuária nós temos a distribuição entre o setor agrícola e o setor pecuário o setor agrícola teve um melhor desempenho respondendo por 68% desse montante ao passo que o setor pecuário representou 32% especialmente no setor agrícola esse aumento nesse valor da renda se deu especialmente pelo aumento a elevação de preços de commodities agrícolas no mercado para se ter uma ideia apenas citando o caso do café ele apresentou um aumento da ordem de 66% no valor da saca como preço médio nesse mesmo período de janeiro agosto de 2022 em relação ao mesmo período de 2021 a soja aparece na segunda posição de destaque entre os produtos do segmento agrícola o grão tem um valor bruto da produção estimado em mais de 22 bilhões de reais um crescimento de 6,3% na comparação com o ano passado no segmento das lavouras a cana-de-açúcar vem crescendo a estimativa está em quase 13 bilhões de reais ainda dentro do segmento agrícola há uma expectativa de crescimento para a batata inglesa banana tomate laranja algodão trigo mandioca e arroz em paralelo alguns produtos devem ter queda como é o caso do milho do feijão da uva e do amendoim o faturamento da carne bovina deve ultrapassar os 14 bilhões de reais registrando uma queda de 4,2% se comparado com 2021 a projeção do frango está em mais de 8 bilhões de reais valor 8,1% menor do que o registrado no ano passado já a estimativa do valor bruto da produção dos suínos deve ultrapassar os 3 bilhões e meio de reais queda de 10,3% na comparação com 2021 dessa forma nós temos a expectativa de que tenhamos no ano de 2022 um novo recorde para o valor bruto da produção agropecuária e isso significa e traz para a gente a perspectiva do crescimento do setor agropecuário para todo o estado de Minas Gerais gerando ocupação e renda para o setor um experimento tem contribuído para o desenvolvimento de vários cultivos na França os agricultores tem usado painéis fotovoltaicos para driblar os problemas com o clima as placas giram durante todo o dia e ficam na vertical seguindo o caminho do sol dependendo da necessidade do agricultor o equipamento consegue limitar a passagem de sol e chuva mas o mais interessante é a redução de danos causados pela chuva de granizo que é bem comum nesta região as placas também controlam a temperatura fazendo com que o solo ganhe ou perca alguns graus durante as noites frias de inverno ou as noites quentes de verão a sobra gerada pelos painéis controla o calor o que pode atrasar ou acelerar o desenvolvimento por isso que aqui o plantio é semeado em dois hectares distintos para determinar o impacto dessa sombra nas culturas os painéis fotovoltaicos fazem parte de uma iniciativa de uma empresa francesa do setor agrícola o experimento contempla várias fazendas da região foram investidos 15 milhões de euros na tecnologia que deve durar até 2024 o agricultor está feliz com o resultado desse experimento os primeiros grãos que foram colhidos neste mês estão mais pesados e até ricos em proteínas tanto que agora eles preparam a semeadura de cultivos para a safra de inverno que começa na França em dezembro é a tecnologia ajudando o agronegócio finalmente a rentabilidade para o produtor de cebola disparou os preços ficaram mais de 200% acima dos custos de produção A venda da safra 2022 de cebolas foi finalizada entre o final de setembro e início de outubro nas regiões produtoras do interior de São Paulo No geral segundo informações do CPEA a temporada permitiu bons resultados ao cebolicultor em comparação com 2021 o preço foi 189% superior A cebola tipo 3 beneficiada foi comercializada a média de R$ 74,95 a saca de 20 quilos de julho a outubro em Monte Alto em São José do Rio Pardo ambas cidades paulistas O que influenciou este acréscimo foi a pouca oferta nacional por causa da redução da área plantada Assim a rentabilidade foi bastante positiva ao produtor com cotação de 207% a mais ao custo de produção Esse resultado permitiu que o agricultor recuperasse os prejuízos de 2021 Com a finalização da colheita em São Paulo restaram poucas regiões ofertando cebolas no mercado Assim é esperado que os preços subam por causa da baixa oferta interna O clima segue favorável na região nordeste mas a produtividade está em baixa Produtores mineiros devem suprir a demanda nacional Um dos países mais pobres da África está se destacando por um comércio diferente a venda de trutas Lesoto o país da região da África austral possui um grande reservatório que abastece a capital da África do Sul Pretória Barragens foram criadas nesse mesmo local o que permitiram a idealização de bacias para a criação de trutas O pescado é forte em todo o país abastece os restaurantes locais e é um dos pratos mais consumidos na região assim como arroz e feijão aqui no Brasil só que a exportação começou a crescer e assim como a água a truta vem abastecendo diversos países do continente africano enquanto em Lesoto o quilo é vendido a 4 dólares nas localidades próximas pode chegar a 50 dólares o peixe é encontrado nas prateleiras de supermercados como uma iguaria sofisticada embalada a vácuo essa empresa de pesca que fica a mais de 2 mil metros do nível do rio com o reservatório iniciou as atividades em 2005 e foi pioneira na criação de trutas o dono relata que o início foi difícil a forma de trabalho é diferente durante 5 anos a pescaria não foi nada lucrativa hoje a produção anual chega a 800 toneladas e com o mercado em expansão a ideia é crescer ainda mais autoridades tem feito muitos investimentos o desejo agora é tornar Lesoto no líder regional em aquicultura pelo visto o país vai continuar investindo na água como o seu bem mais valioso sempre passa rápido demais essa edição de hoje fica por aqui muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo Agro Record News até lá Agro Record News Oferecimento Bradesco Custeio Pecuário em até 2 anos para pagar e a gente se vê o próximo vídeo e aí E aí